Como é que é fazer um gol bonito desse jeito, num clássico importante desse jeito, Fábio? Cara, acho que essa pra mim foi uma das melhores partidas que eu fiz no clube. É. Porque eu tive participação nos três gols. Rapaz. Na falta, né, que gerou a cobrança do Rogério e o Diego Tardelli finalizou. No rebote. No rebote. E depois do cruzamento do segundo gol, eu que dei pro Carlos Alberto fazer. E finalizei com essa joia aí que todo mundo vê que... Depois encontrei o Rubinho, né, cara, lá na Itália. Eu acho que esse clássico começou com um... Depois de um taúd de quatro anos consecutivos, assim, para o clássico São Paulo. Esse foi o primeiro, eu acho. Verdade. Que foi quando o Diego ainda não estava no clube, mas deve saber essa história. Quando o Diego foi no símbolo, olha lá, fez um gol de falta, esse jogo acabou 3x2 para o São Paulo. 3x2. Um jogo épico, uma vitória estupenda no São Paulo. Um jogo cheio de idas e vindas e tal. E o Diego, num momento ali que provavelmente empatava o jogo, acho que empatava o jogo, foi no símbolo. E aí, Simplício, sua versão do que aconteceu no Morumbi aquele dia? É, ali, na verdade, que deu para entender a ele, né, na questão. Porque a torcida do Santos de um lado e a nossa do outro. E nós sempre, eu sempre comento, né, onde eu vou, onde me pergunto, né, que... Ali, o gramado, aquele escudo ali era muito protegido, assim, para nós tinha um significado. Principalmente eu que vim da base. Morei dentro do Morumbi, a gente às vezes não podia nem pisar no gramado. Então eu passei, morei 5 anos lá dentro e a gente só podia pisar na pista, que era onde a gente fazia o treino físico. No gramado, sem condições. E com muito menos no símbolo. Aí teve esse episódio, né, que automaticamente, quando eu vi, eu saí correndo. Nem sei o que que deu na minha cabeça ali na hora, mas bateu aquele espírito tricolor que... Chegou ali na hora ali, eu fui tal de chamar atenção. Agora você esperava uma participação maior dos teus companheiros, né? É, porque eu olhei para trás e eu tinha liguei. Na minha frente tinha o André Luiz e o Alegre. Duas torres na minha frente e eu olhei para trás e falei, mas cadê o meu pessoal? Depois que eles vieram, mas aí já tinha apaziguado tudo, mas ficou por isso mesmo. Você tomou o vermelhinho ali ou não? Não, não, ainda sofri o pênalti que... Da vitória? É, sofri o pênalti não, participei da jogada que o Reinaldo sofreu o pênalti e o Ricardinho bateu. Se o Lugano tivesse chegado um ano antes, ele com certeza te auxiliaria ali. Não, estava ali do meu ladinho, certeza. Se fosse hoje, seria quatro, o Armando ia para cá e olhava. O Palermo e o Juventus, não foi? Conta a história que é muito boa, desde o túnel ali. No túnel, o túnel ali é pequenininho, aí se enfileiraram os dois times ali, cheguei, cumprimentei o Amaury, cheguei no Felipe Melo, cumprimentei. Pessoal, o pastor alemão está bravo aí? Olha o Márcio. O cachorro está bravo aqui. Será que impõe tudo? Será que impõe tudo? Não tem problema. Será que impõe tudo? Mas aí, quando chegou nele, eu apertei a mão dele bem forte e segurei, né, cara? Falei, rapaz, aquele dia eu não consegui te pegar no Morumbi, Amaury, vou te pegar. E soltei, né? E dei as costas. Aí os meninos começaram, ih, Diego, isso aqui. Aí eu pensava que eu estava brincando. Felipe Melo estava perto? Estava. Felipe, o Amaury. Aí eles pensavam que eu estava brincando, né? Aí eu virei e falei, não, não estou brincando não, hoje eu vou te pegar, cara. Se eu não te pegar aquele dia, hoje eu vou te pegar. Ah, cinco minutos de jogo, a primeira bola, eu e ele. Já deu a jantada, o Felipe Simples, eu vou jogar desse lado aqui. Você joga daquele, porque você sabe, bater aqui vai dar faísca. Eu falei, não, fica tranquilo, fica de lá, fica de cá. Eu só quero esse aqui. E ele achou, então, que no começo eu fosse brincadeira sua? Não, mas peguei, deu uma chegadinha. Mas ele é um fora de sério, jogador. Ele continua, foi muito bem, mas nesse jogo, nós ganhamos, fizemos um grande jogo, né, contra o Ash Han, e na volta, reuni o rapaziada ali dentro do vestiário e falei, rapaz, o que esse cara está aprontando? Esse treinador me entra com uma espingarda, cara. Rapaz. Dentro do vestiário, apontando para todo mundo. Apontando para todo mundo? Falou, nós ganhamos lá, aqui nós vamos ter que matar eles dessa forma aqui. O Guido Olim foi meu treinador. O Guido Olim foi meu treinador na Udinese. Não, ele é a parte. Ele espingarda lá também ou não? Pô, na Udinese ele era bravo também. Ele não era muito de sorrir, ele era um cara bem serião, assim. Pô, de nada ele me entra com esse negócio, todo mundo olhou para a cara do outro. Aquela risaiada. E ele, sério, que não é de ir. Mas fomos lá e ganhamos o jogo de 3x1, acho. Qual o patamar que você leva, Francesco Totti? Ah, é um... Mito. Sem comparação a nenhum, mas era diferenciado. Pedi a bola, falava, ó, não importa quem está comigo, se eu estou marcado, me faça jogar. Dê a bola no meu pé. Pode dar quadrada, pode dar o que for. Ele amaciava, desembolava o jogo.